Música Você que é dono de PS4 e curta competições online, participe da nossa comunidade FUTHROCK PES 2020 Campeonatos temáticos e semanais e premiações em dinheiro para o campeão e também para o vice É só deixar teu zap aí nos comentários do vídeo, nós vamos te adicionar aí no nosso grupo Bora para as competições galera e vamos para a treta Salve, salve galera Minutu, estamos aqui hoje pessoal com mais um vídeo de PES 2020 E hoje galera um vídeo de dicas aqui no canal que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente Principalmente os que estão chegando agora no jogo pessoal No vídeo de hoje eu vou fazer ele com base em muitas perguntas que o pessoal mandou de ontem para hoje aqui no canal Tipo assim, Marcão atualizei o jogo mas os jogadores não mudaram de time Marcão, a Inter de Milão ainda não tem o Lukaku E por aí vai pessoal, muita mensagem assim E o que aconteceu galera? Todo mundo que ligou o jogo ontem né, na quinta-feira Percebeu que saiu aí a atualização ao vivo E ela corrigiu aí muitas transferências de verão As transferências europeias pessoal Ela corrigiu mas parece que só corrigiu para o modo online Isso é o que muita gente mandou mensagem Porra meu, só corrige para o modo online Na verdade galera, o que acontece é o seguinte Para você aplicar essas correções de transferência para o modo offline Você vai ter que fazer isso aqui ó Que é o que muita gente acabou não fazendo Você vai entrar aqui em configurações E vai vir aqui ó Aplicar atualização ao vivo Mais recente Isso aqui Você vai aplicar ela pessoal Para o jogo offline entendeu Para o modo online ela aplica sozinho Mas para o offline você tem que vir aqui E apertar isso daqui pessoal Então só vou fazer aqui rapidão ó Vai carregar ela aí para o menu de edição né Olha lá ó Vai fazer esse download aqui pessoal E aí quando você entrar no menu de edição Você vai perceber que aí sim As transferências aconteceram ó Atualizar escalação de clubes Atualizar escalação de seleções Põe ok aqui Beleza Aí ele vai aplicar nos seus dados editados Entendeu pessoal É por isso que os jogadores não estão aí No jogo de muita gente No menu de edição É assim que atualiza os elencos no PES Ah Marcão Mas os times brasileiros Continua tudo zoado Aquele caos Tá tudo errado Bom pessoal Aí entra a parte ruim da história né Essas atualizações ao vivo da Konami Meio que esquecem dos times brasileiros Infelizmente Eles só dão bola Para as transferências Da Europa pessoal Eu estou salvando aqui no meu Acho que a tela ficou escura aí para quem está assistindo Estou salvando agora no meu No meu No meus dados de edição Beleza Salvou tudo E aí vocês podem entrar aqui no menu de edição ó E aí nós vamos ver Que aplicou os dados de atualização Nos times offline Pessoal Sempre que você entrar no menu de edição Você vai ver os times do jeito que eles são No offline tá Então por exemplo Olha aqui ó O Peter Cech já saiu do Arsenal Por exemplo Aqui no Chelsea Já veio aqui o Pulisic O Pulisic aliás Nem face tem Porque é um jogador novo né Não tinha ele na base do PES Então ele acabou vindo aqui sem face Com certeza na DLC Na DLC que vai ser lançada Mais pra frente A Konami vai acrescentar rosto nele Vai mudar o corte de cabelo aí De alguns jogadores também Isso aí a gente pode ver aqui Tá tudo aplicado aqui Beleza galera O Rodri já tá no City ó E é isso aqui pessoal O que acontece com o time brasileiro Se a gente for lá olhar Olha aqui ó O Manchester já tá sem o Lukaku O que acontece ó Nós vamos olhar no time brasileiro É... E eles não mudam nada Simplesmente ó Você pode vir olhar aqui o time do Flamengo Olha aí ó Nada 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 Nem o Rafinha que mudou faz tempo já pro Flamengo Tá aqui no time pessoal É... A Konami alega que acontece isso Porque ela só dá bola Pras transferências de inverno Mas não tem... Olha só uma desculpa esfarrapada Do tamanho da lua meu amigo Porque... Cara Transferência do Pedro galera Que aconteceu faz pouco tempo Já tá na Fiorentina Tá vendo ele ali ó Olha o Pedro ali embaixo ó Já tá na Fiorentina Então transferências bem mais antigas Aqui da América do Sul Não rolaram ainda né Aliás deixa eu ver se o... Se o De Rossi foi pra... Pro Boca Olha lá É vai complô com o Brasil galera Porque o De Rossi já tá aqui no Boca Juniors ó Mas o futebol brasileiro Não tem... Ninguém foi pro time brasileiro ainda Então Pra você que vai aplicar essa atualização Não pense que ela vai arrumar tudo tá Ela vai acabar deixando de fora Os times aqui do Brasil Pode ver que nem o Luiz Adriano Tá ali no Palmeiras Nem o... Nem o Ramires Tá no Palmeiras Que já veio faz um tempão Infelizmente o time brasileiro Acaba ficando aí Tudo de fora pessoal Em contrapartida Quem tem que sair do Brasil Pra ir pra Europa Também vai ó É o caso do Rodrigo Que já saiu do Santos E foi lá pro Real Madrid Então Só não vem ninguém pro Brasil Do resto atualiza tudo É isso que acontece aí No jogo de todo mundo Sempre que sair uma nova Uma nova atualização aí pessoal Apliquem os dados Do jeito que eu fiz aqui no vídeo Beleza pessoal Espero que vocês tenham entendido Essas dúvidas aí Parece coisa boba Mas muita gente acaba não sabendo Tamo junto Deixa aquele like Se inscreva aqui no canal Dicas Master League MyClub E muito mais Valeu Vida longa Fute rock Fui Vida longa 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 Vida longa